As condições das estradas no entorno do Polo Petroquímico de Camassari causaram mais um acidente. Testemunhas que presenciaram este acidente disseram que o condutor do Focus, João Tiago de Oliveira, tentou desviar de um buraco ao sair do posto de combustível sentido Camassari. Ao fazer a manobra, Tiago foi surpreendido por um arranger que venha no sentido contrário, causando a colisão. Com a batida, os carros ficaram danificados, mas não houve vítimas. Os ocupantes do Focus tiveram ferimentos leves graças ao acionamento do airbag. Tiago sofreu escoriações no pescoço e foi encaminhado para o Hospital Geral de Camassari. Carona recebeu os primeiros socorros, foi liberado e passa bem. Havia quatro ocupantes na ranger. O condutor, Antônio César Reis, recebeu os primeiros socorros da equipe de pronto atendimento médico de emergência do Polo e foi encaminhado para um hospital particular em Salvador. Os demais não tiveram ferimentos. Alguns buracos tomam toda a rodovia. Em alguns trechos, os motoristas são obrigados a reduzir a velocidade ou até mesmo parar o carro. Quem passa pela região diariamente reclama das condições desestradas. É um absurdo, certo? A gente que paga os impostos em dia, IPVA, caro. E o que a gente tem é isso aí que vocês estão vendo. Muito buraco. Acabamos de presenciar um acidente ali, inclusive foi com um parente nosso. Quase morre, certo? Por conta de buraco. O carro desviou e atingiu o carro dele. Infelizmente, a gente está aí nessa situação. Vai correr o risco de assalto, de capotar o carro, de bater com outro carro. Aí é só complicação. É uma roda melhor.